Olha pessoal, essa é a carreta do Doutor Saúdos. Nós temos 12 carretas já operando na cidade de São Paulo, através de uma OS, uma organização social. As carretas operam em barcos periféricos da cidade, fazendo exames preventivos, como esse que está sendo feito aqui agora. Com isso nós aliviamos a pressão sobre as UBS, os pronto-socorros, porque as carretas são funcionárias, tem ar-condicionado, atendimento bom, qualificado, tem os medicamentos e os equipamentos necessários de acordo com cada tipo de zé. E é assim, fazendo saúde de qualidade para a população de São Paulo, que a nossa cidade avança acelerado. Achei sensacional, porque facilita muito a perícia. Já fiz aqui alguns exames, agora estou aguardando o exame da mama. É super organizado e achei super limpinho também. É maravilhoso, né, com a gente que trabalha com a saúde e espera que isso sempre aconteça, a gente faz disso um sacerdócio para atender realmente a população que necessita, então para a gente é muito gratificante chegar até onde o pessoal está realmente precisando.